Olá, estamos entrando no ar com mais um programa radar pelo sinal digital da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul e pelo site tv.com.br para todo mundo. Hoje teremos o nosso quadro Seleção, cinco bandas que anunciaram que iriam parar suas atividades, mas resolveram voltar no Discoteca Sentimental. Quem nos conta um disco que marcou a sua vida é o Preza. E fazendo a nossa trilha sonora musical ao vivo do programa de hoje, estamos recebendo a banda que vem lá de Bento Gonçalves, Blackadder. Bora de som, galera. O dia deixo só de olhar Essa distância em curtar A gente tem o que tomar Sentimento despertar E não fala do amor que está em mim Se eu ando por aí Tudo faz lembrar Se eu tento esquecer Mas não dá E o que eu sinto com você Não dá mais pra controlar Outro Te venha passar perto assim E eu não falo a tua amor que está em mim Se eu ando por aqui, tudo faz lembrar Se eu tento esquecer Mas não dá o que eu sinto por você Não dá mais pra controlar Se eu ando por aqui, tudo faz lembrar Se eu tento esquecer Mas não dá o que eu sinto por você Não dá mais pra controlar 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 A tempo sem viver Negra os fatos Simularmente, insistentemente Carrega os fatos Essa história foi eu E quis insistir Tentando não enxergar o que estaria por vir E agora Sinto te dizer Passou da hora Que ajuntei minhas coisas e vou embora Não tem mais que viver assim E o tempo Irá eternizar esse momento As palavras de Itapirão Embora com medo Virão o sentimento E o que soplou de nós E o tempo Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se derrubar o sentimento meu que sofrou de novo Eu e não E esse foi o Luciano Preza da banda Preza Trazendo aí o seu disco que marcou a sua vida, a sua carreira Enfim, um grande disco, né? Pra quem não ouviu, acredito que a galera da Blackadder também, né? Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Com certeza marcou a vida de vocês também, né? Sou um zinho, com certeza E aí, beleza, cara? Tudo certo? Tudo certo, vocês são de Bento, né? Isso, somos de Bento Gonçalves Bento Gonçalves, é a primeira vez de vocês aqui pelo Radar, né? Primeira vez, né? Estamos muito contentes de estar aqui Estamos realizando um sonho também A gente estava conversando antes ali, né? Porque a gente assiste o Radar desde criança Eu desde criancinha O Robson também, acredito que a galera aqui também acompanha o Radar há muito tempo Vocês estão na estrada juntos desde 2016 Mas já tocavam em outros projetos antes, né? Isso, é, tivemos outras bandas, mas nada que chegasse ao patamar que estamos hoje Estamos contentes aí que em dois anos a gente conseguiu realizar coisas que com outras bandas não conseguimos Legal, vocês estão trabalhando em disco novo, música nova, como é que está? Na verdade, a gente concluiu o nosso primeiro CD, que é o Somos Blackadder Que é composto com dez músicas nossas E agora estamos correndo atrás para conseguir lançar ele, né? E não é muito fácil Está gravado, só que ainda não foi lançado Isso, só não foi lançado, mas está pronto Mas vocês já disponibilizaram algum material nas plataformas, Spotify, alguma coisa assim? Isso, nossas músicas já estão disponíveis no YouTube Spotify também tem As principais plataformas, Apple Music Tem disponível lá as nossas músicas da Blackadder O som que vocês tocaram no outro bloco, o último som que vocês tocaram A segunda música do programa Vocês têm um clipe dela também, está no YouTube lá, para quem quiser conferir? Isso, está no YouTube, né? O clipe da música Passou Da Hora Nós gravamos ali nos principais pontos turísticos aí das cidades Da região da Serra, né? E aí também mostrando um pouco do nosso trabalho aí Que nada passou da hora Legal, galera, que legal Pessoal, vamos conferir mais uma então da banda, pode ser? Vamos lá Pode ser, produção? Pode ser, vamos de som então com a rapaziada da Blackadder Tocando ao vivo aqui no Radar O silêncio sempre foi Seus cabelo a fugir Até tudo nos seus medos Não deixá-la, deixá-la mentir Essa vida é o desespero Tempos do amor Estão fazendo o fim Estão fazendo o fim Estão fazendo o fim Está fazendo o fim Estão fazendo o fim O tempo vai apagar As lembranças da sua memória Eu sei Você pode até gritar pra esquecer Mas tem os anjos que eu vou deixar de mudar Você não está sozinho Minha presença não te fica a dormir Quando o mundo se lembra Se o passado ainda está aqui Vai sentir o que eu senti Vai sofrer o que eu sofrí Vai sentir Meu tempo vai apagar As lembranças da sua memória Eu sei Você pode até gritar pra esquecer Mas tem os anjos que eu vou poder te ajudar Eu sei o que eu vou poder te ajudar Eu sei o que eu vou poder te ajudar Eu sei o que eu vou poder te ajudar Meu tempo vai apagar As lembranças da sua memória Eu sei o que eu vou poder te ajudar Você pode até gritar pra esquecer Eu sei o que eu vou poder te ajudar Fazendo aquele link com o nosso discoteca sentimental de hoje Que teve o Luciano Preza trazendo o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club E no disco que marcou a sua carreira Amanhã tem banda celta tocando aqui no Radar Às 6 da tarde Em mais um programa ao vivo do Radar Aqui em 6 horas Bom, tchau, até amanhã E essa febre que não passa Tenho tanta coisa pra fazer Falaram tanto sobre mim Vai ver que é por isso que eu fiquei assim Esqueço tudo por desgraça Essa memória foi meu pai que deu O chato de ter ficado assim Foi esquecer de tudo que eu via Mas não, não vou chorar Eu vou, eu vou viver Pra sorrir Pra cantar No meu bem Pra ser feliz É melhor ouvir besteira do que ser surdo Ver babaquice e ser cego É melhor ver a babaquice É melhor Facada na costa também é bom É que nem chifre É bom pra fazer música, né? Chifre também é uma facada nas costas É, deixa eu estar Tranquilo Tá 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 tranquilo